Ha 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 Fica querendo mais, é uma delícia. Teti Pauli, tem o sabor de morango, sabor de pêra, de banana, tem o salário de frutas. Teti Pauli, é uma gostosora, é uma delícia. Dá, Teti Pauli, vovó, dá? Quem tem criança em casa, tem Pauli na geladeira. Teti Pauli! Olha só que festa gostosa, que magana. São os nossos amiguinhos, curtindo, se divertindo, animando. E eu, papai da fúria, vovó da falda, fazendo o melhor, para poder alegrar um pouquinho mais todos vocês. Mas agora é hora de festa, é hora de carinho, é hora de brincadeirinha. E eu brinco sabe de quê? Sabe de quê? E ponço corrida! Quem quer brincar? Quem quer brincar? Olha que chave! Tá tocando uma música gostosa, você sabe dançar? Vamos dançar, dança, 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 dança. Que linda, como é que você se chama? Lady Jane. Lady Jane, você é muito bonita, sabia? Quantos aninhos você tem? Nove. Nove aninhos, tá feliz? Tô. Tá muito feliz? Tô. Dá uma bitoca no meu nariz? Ai, que coisa linda. Fofurinha, vamos brincar com o bozinho? Vamos. E vou te mostrar três cavalinhos, olha. Nós temos um cavalinho que é branco, o pretinho e o malhadinho. Qual que você acha que vai te dar um lindo presentão? Um malhado. Um malhado. Você vai torcer bastante? Boa sorte, a Jona. Aguardando somente sua ordem de largada. Malhado! 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 Olha lá, espalha na frente, cavalinho branquinho, em seguida vem o cavalinho maravilhinho. Vai, maravilhinho, vai, maravilhinho, vai, maravilhinho, vai, maravilhinho. Vamos dançar, vamos dançar, vamos. Nossa vida fica mais feliz. É mais um amigo que se entrega. Você vai ficar triste, não? Porque você vai receber nesse lindo ursinho. Agora eu gostaria de saber qual o nome da sua mamãezinha. Terezinha. E o nome do seu papai? Antônio. E a vovózinha querida, como se ela? Isa. Joga um beijinho assim, olha pra cá. Isso, isso aqui. Joga um beijão, joga. Isso, babi toca no meu nariz. Uma salva de palmas para minha amiguinha. Que bonitinha. Pra ver? uli... Pai. Pedra. Pai. 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 Pai.